E agora, GSB, quem foi o destaque da partida? Olha, eu tô bom que eu acho que esse foi o mais difícil de todo o Mundial até então, porque foi um jogo muito controlado, muito paradinho, mas pra mim foi o Showmaker, ele teve controle da rota do meio, ele saiu bem, ele conseguiu continuar com o domínio das lutas nas primeiras lutas iniciais. O jogo ia aprender bastante pro Nuguri se ele não tivesse tão pouco impactante naquelas primeiras lutas, ele acabou não sendo o cara pra conseguir chegar e fazer toda a diferença. Sentir que nesse jogo foi realmente o Showmaker que tava conseguindo chegar pra conseguir definir as lutas. Realmente foi diferencial, segurou de fato muito com esse Renekton, além de causar dano. Mas é isso então, vamos voltar pra Berlim com o Doss. E olha Doss, por enquanto, agora sim, tá dando a lógica, o D1 tá mostrando sua superioridade, já virou a série e busca, é claro, nessa quarta partida encerrar a série.